O que é o Ministério das Cidades? O que é o Ministério das Cidades? O que é o Ministério das Cidades? Ele reage às solicitações dos municípios, mas não tem um programa que oriente o... Não tem um programa. É, por isso que eu digo que o papel do Estado e da Federação é justamente planejar e orientar os municípios para uma prática sustentável. Porque eu já dei curso para o Ministério da Integração, que geralmente cuida mais das inundações ribeirinhas. O Ministério das Cidades mais a parte de inundação e drenagem urbana. Aí eu fui dar um curso de uma semana no Ministério da Integração e as pessoas entravam e saíam e ninguém assistia o curso. Inclusive o pessoal da Defesa Civil foi proibido de assistir o curso. Eu não entendi nada. Aí, passado algum tempo, o Ministério das Cidades me ligou para me dar um curso no Ministério das Cidades. Eu falei, olha, sinto muito, eu não dou curso para o governo porque a minha experiência na integração foi péssima. Acho que ninguém assistiu o curso inteiro. As pessoas ficam entrando e saindo, por que eu não preciso desse dinheiro? Aí ele falou, não, eu me comprometo que as pessoas vão ficar na sala. Realmente. Aí eu fui dar um Ministério da Cidade, todo mundo, ninguém saiu e todo mundo assistiu. Porque é uma desmoralização o processo. Para que você, sabe que eu vou perder meu tempo, não importa quanto eu me pague. Você está ali para fazer um trabalho. Então, o Ministério da Cidade funcionou muito bem, foi muito bom. E a reclamação geral era o seguinte, ah, os projetos são muito ruins. Eu falei assim, os projetos são muito ruins, não só por culpa dos municípios, mas por culpa de vocês também. Vocês têm que criar um mecanismo de orientação para os municípios. Vocês têm que apoiar os municípios. Como você quer que o município lá com gatos pingados e sem orçamento vai preparar projetos? Fica na mão das consultoras que entregam qualquer porcaria para eles. Então, o problema é esse. Um fica culpando o outro e ninguém tem uma estratégia. Por isso que esse estudo que nós estamos concluindo e que eu vou falar ainda hoje da estratégia é para isso. É para que o papel do Estado é criar uma secretaria técnica de apoiar os municípios. Porque senão a porcaria vai continuar sempre. Todo mundo reclamando para o outro. Eu vou contar uma coisa. Sempre eu me lembro dessa frase. Tinha um jornalista estrangeiro que falou do brasileiro uma grande verdade. Que o brasileiro é aquele cara que nunca enfrenta os problemas de frente, dá desculpa para tudo e se beneficia disso. Eu lembro dessa frase todo o tempo quando eu trabalho. Por quê? Porque isso é um assíntese. E é verdade. As ações geralmente acontecem dessa forma porque nós somos incompetentes. Nós ficamos sempre empurrando a culpa para os outros. E a gente não assume o que é da gente. Desculpa se eu fiquei um pouco alterado. Mas isso me irrita demais, sabe? E é resultado. Porque fica todo mundo empurrando para o outro. Não, é culpa do outro. É culpa de não sei de quem. Sempre é culpa de alguém. O bandido é sempre o outro. E esse é real. Então, na realidade, você não pode querer que 5.700 municípios tenham qualificação para fazer o que tem que fazer e chegar lá e pedir o dinheiro direitinho, como deve ser feito. Não, gente. Nós temos que fazer o papel nosso, das partes do Estado, se organizar para apoiar o município. Então, essa é a questão principal. Eu estava falando aqui das cheias. Vejam aqui, desde 1959 até 1982, só teve essa cheia aqui. Então, as pessoas foram e deu justamente um período de crescimento da cidade. E aí a população foi toda para dentro do rio. Aí, quando veio o cheio em 1983, olha o caos aqui. Isso aqui é 100 anos. Isso aqui é 125 anos. Aí, baixou de novo, passado quase 10 anos, vem a cheia de 92. E olha como o rio era. Isso aqui é a ocupação urbana, 1877, 1815. Como que a cidade foi crescendo. E aqui tem uma curiosidade. A divisa de Paraná e Santa Catarina não é o rio. É a estrada de ferro. Então, o Porto União fica para cá e não dá vitória para lá. Essa estrada de ferro foi a estrada de ferro que foi o motivo da guerra do... Guerra do... Como é que é? Isso tinha um nome para isso. O que ocorreu nessa região? Porque o governo brasileiro fazia muito de contratar uma ferrovia e dar a terra dos dois lados da ferrovia para quem construísse a ferrovia. E aquele americano que estava na Amazônia fez o contrato de fazer essa ferrovia e ganhar as áreas dos dois lados. Só que o governo brasileiro deu as terras e tinha gente lá. Deu a terra dos outros. E esses caras começaram a se defender. E os americanos trouxeram os bandidos lá de... Os mercenários. E começou uma matança de lado a lado. Até que o governo brasileiro falou... Não, tem que botar ordem nisso. Foi o exército lá e mandou matar todos os brasileiros e tiraram do lugar. Essa é a guerra do... Na primeira parte do século XX. Ninguém ouve falar, porque não está nas nossas histórias dos colégios. Mas tem um nome para ela. E depois, no acerto de divisão e tal, ficou essa estrada de ferro como a divisa do Estado. Eu simplifiquei muito a história. Olha, me desculpe se a minha história está muito errada, mas eu acho que não. É mais ou menos um pouco da expressão. Então, o que acontece? O União da Vitória, que é a cidade maior, ela está entre a cidade de ferro e o rio. Praticamente toda ela dentro da área de 100 anos. Então, ela teria que procurar outros meios de se deslocar para outras áreas, para minimizar o risco. Mas olha aqui como ela já estava ocupada. Isso aqui é a volta do rio. Ele vem nesse sentido. E olha como ficou em 83. E olha um zoom da cidade em um dado. Aqui tem uma população grande de ucranianos. O Paraná tem muita população de poloneses, ucranianos. E eu não sei agora como tem, mas é uma população interessante, que trabalha muito com essa parte de madeireiras e móveis. Olha aqui os pilares das casas. Esse foi o parque. E aqui estão o mapeamento com as cotas de 100 anos. E depois da cota da cheia de 83, que foi essa mais, essa vermelha maior. Aliás, 100 anos vem aqui. E aqui não está de 83. Mas aqui mostra como fica as áreas de inundações. Foi proposto um zoneamento, que não se ocuparia abaixo de 10 anos. E aí, nesse meio tempo, teve uma empresa lobista que veio oferecer para fazer um estudo de viabilidade, previsto pela Jaica, que fez um estudo aqui, de um dique de proteção contra a enchente. E dizia que ia conseguir arrumar o dinheiro em Brasília. E aí eles me perguntaram, se acha que nós devemos fazer esse estudo do dique de proteção? Eu falei, olha, eu posso te dar os subsídios, mas a decisão é da cidade. E vocês têm que resolver o que vocês querem. Vocês têm que saber o seguinte, se vai proteger acima de 10 anos, esse dique vai ser usado em média a cada 10 anos. O resto do tempo, vocês não precisam do dique. E esse dique vai ter uma altura na ordem de 6 metros. Portanto, ele vai fazer uma paredão. Junto, a população que vai mais próxima dele vai ter um paredão, separando a cidade do Rio 100% do tempo. Vocês desejam isso? Essa é a pergunta. Uma coisa é proteger, outra é querer conviver com aquele sistema da cidade. Porque a cidade vai ser... E eu falei assim, porque vocês fazem aqui uma propaganda na cidade de turismo, na cidade, por causa do Rio, por uma série de coisas de recriação, etc. Quando vocês fizerem o dique, vocês vão ter uma separação, isso é uma separação física importante entre a cidade e o dique. Resultado? Não, não queremos seguir adiante com esse assunto. Da mesma forma que você não vai conseguir, em Blumenau, fazer um dique de proteção contra a inundação nunca. Nem se cogita. Mesmo tendo 9 metros de inundação dentro da cidade. Então, por quê? Porque é a escolha da sociedade conviver com aquela questão. Blumenau tem uma percentagem de 50, pelo menos 60% da cidade dentro da área de risco. Brusque, em Santa Catarina, tem 70% da cidade dentro da área de 100 anos. Mas você não ouve falar em dique lá. Por quê? Porque o dique é como se você fizesse um paredão dentro da cidade, separando a cidade do rio. Então, é opção de convivência. Muitas vezes, se o dique não é muito alto, dois, três metros, ele pode ser uma avenida cruzando a cidade. Tudo bem. Mas, quando ele é muito alto, ele forma uma parede, separando, dividindo a cidade do rio. Não tentaram propor, fazer o desvio? Sim. Atravessando o meandro, não? Sim. Propuseram, mas isso aí estava, naquela época, em 500 milhões de dólares. Como que você vai fazer um corte de meandro de 500 milhões de dólares para proteger o quê? Uma cidade de 70, 80 mil pessoas? Não vai pagar a conta. Quem vai pagar essa conta? Então, ali, talvez, não fosse um grande problema para a Jusante. Porque é uma várzea muito grande, dentro de um reservatório e tudo. Mas, o problema fundamental é o custo. Então, vieram várias dessas soluções. Ah, vamos fazer isso. Aí, empresas que precisavam de areia, se comprometiam a cortar meandro e tal. Isso não resolve nada. Isso é um trechinho de nada. Então, teve muitos dessas... Porque aí ele queria aprovação ambiental para poder fazer aquilo que ele queria. Então, teve muito desse cenário. Mas, não adianta. Um rio de uma bacia de 25 mil quilômetros quadrados, obras hidráulicas, é muito caro, sempre. Resultado de que foi desenvolvido um estudo pela JACRE, que prevê não diga. A cidade foi consultada por estudo da verbalidade, mas a população não desejou considerar algo devido às alterações na relação com o rio. Zoneamento, previsão de cheia, dificuldades na implementação, no caso não... Eu não sei se foi totalmente aprovado o zoneamento na prefeitura, mas foi implementado ou não em Porto União. Produtos, regulação dos espaços da cidade, previsão em alerta e convivência com as inundações. Hoje ainda é um problema. Isso seguramente, quando tiver outra grande enchente, vai voltar na pauta de novo. Todo mundo vai voltar a discutir isso de novo. Isso é um processo que vai voltando. Você poderia até fazer o DIC mais baixo, mais alto, proteger áreas, mas é toda uma escolha. Outro é o estudo que foi feito na década de 90 da região metropolitana de Curitiba. A região metropolitana de Curitiba é o rio Iguaçu também, só que lá em cima, o rio Iguaçu nessa região tem mil quilômetros quadrados de bacia e lá embaixo tem 25 mil. Aqui você vê o barrom, é a área urbana, o rio passa por aqui. E o Prozan, que era um projeto do Banco Mundial, nessa década, problemas de inundações ribeirinhas e hidronagem urbana conjuntos. Em 94, nós propusemos o trabalho em três etapas. Ações emergenciais, que eram problemas de ponte que tinham caído, trechos danificados do sistema de hidronagem, que era atuar sobre isso aqui, que rapidamente foi feito. Depois, o segundo, era o plano do Iguaçu, que era a inundação ribeirinha nessa região aqui. E plano diretor da região metropolitana e o sistema de alerta. Tudo isso foi feito. Foi implementado um sistema de alerta, que depois teve um governador posterior que mandou... Acabou com tudo. Falou que aquilo tudo era bobagem, queria fechar até a instituição. Esse é o Brasil que nós temos. Bom, imagine que esse cenário aqui, a cidade toda indo para cima do rio. Aqui você tinha uma ideia, porque era uma região de cavas de construção civil. Então, o que você podia fazer? Se você viesse aqui no Iguaçu e ampliasse a seção do Iguaçu, ia acontecer que nem no Tietê. A cidade ia toda para cima do rio, espremeu o rio, e depois não ia ter mais espaço quando urbanizasse e aumentasse a vazão de novo. Então, a lógica foi o que nós podemos fazer para impedir a invasão? Porque cada nova eleição, se alguém ocupava a área da várzea do rio. Então, o que nós fizemos foi o tanto maquiavélico. Nós propusemos fazer um canal paralelo para bloquear a invasão das pessoas. Fundamentalmente para isso. O objetivo principal do canal era não deixar as pessoas entrar para dentro da várzea. Então, foi projetado um canal paralelo e criado um parque de 21 quilômetros quadrados. O meu argumento era o seguinte. Hoje, Nova York, se não tivesse o Central Park, você conseguiria fazer um Central Park em Nova York? Nunca. porque o custo de comprar aquela área, de criar um parque, existe um momento, uma oportunidade. E o momento era aquele. Então, foi projetado os controles, fazer esse parque junto ao rio e parques lineares ao longo da cidade nos afluentes. Esse foi o plano do Iguaçu. Nós simulamos tudo isso aí. Em alguns trechos, esse canal passou muito próximo do outro, porque tinha que desviar da associação, não sei das quantas. No outro, tinha que fazer um pequeno dique, porque o canal não conseguia, a lixa continuava inundando. Então, aqui vocês podem ter uma ideia que o rio está por aqui, é que está difícil de ver aqui, está passando por aqui, e o canal por aqui. Aqui é um trecho que tem um pequeno dique perto de São José dos Pinhais. Essa é uma área implementada, porque o Estado trocou essa área aqui, que era do Atlético Paranaense, pela embaixada, onde construiu o estádio. Mas, aqui tinha uma área ambiental, que foi protegida. E o grande problema que eu não consegui nunca convencer nem o Banco Mundial, nem o Ministério das Cidades, que a principal ação do controle de enchentes aqui era a implementação do parque. Não eram as obras. Porque, ao ter o parque implementado, o risco de ocupação chegava a zero. Agora, passados 20 anos, eu diria que 90%, 90%, 95% da área está preservada. Mas, se não fizer o parque, não vai conseguir segurar. Mesmo os caras vão entrar pelas pontes e vão continuar. e eu sempre que eu encontro o pessoal do lado da instituição, o Paraná tem uma grande característica. Todo ano, cada governo, eles mudam o nome das instituições. Eu nunca sei qual é a instituição agora. Então, sempre que eu encontro meus amigos lá, eu falo, como é? E o parque? Não, não, estamos segurando. Mas, esses caras vão embora depois. E nenhum governo consegue implementar o parque, fazer dele um parque, fazer infraestrutura. infraestrutura. Você imagina o patrimônio que é para a cidade, uma área como essa, que pode se perder. Aí, outro dia, me ligo uma empresa de Curitiba, querendo fazer um estudo de controle de cheia, de dique. Eu falei, onde que é? Você pode me mandar esse coordenado? Tá bom. Mandou a coordenada dentro do parque. Aquilo me subiu a cabeça. Eu liguei para o cara e quase xinguei ele. Falei, olha, o que vocês estão fazendo é um crime. Não é possível um negócio desse. Provavelmente, ele queria, talvez, a minha assinatura para poder aprovar alguma coisa lá. Então, e essa é a grande dificuldade. O grande, se com pouco dinheiro você queria fazer uma área de recriação muito importante dessa. você pode até usar wetlands para tratar esgoto, se você quiser. Tem tanta coisa que poderia ser feita. Difícil é convencer um indecisor a um nível mais alto que vale a pena botar dinheiro aí. Tinha que contar para eles a história da Coreia, mostrando que o cara virou presidente. né? Então, construção do canal paralelo, área de 21 quilômetros, conservação de área com problema menor nos últimos 18 anos, plano diretor foi realizado em 2002, obras do plano diretor de análise estão sendo realizadas e sistema de análise foi desmontado e pretende se retomar. Como é que você destrói o negócio deles? Não faz sentido. O plano diretor de Porto Alegre, como sempre repeti várias vezes, foi o primeiro plano de drenagem do Brasil. Porto Alegre está aqui, a cidade, essa linha vermelha aqui é o Dique de Proteção contra Inundação que foi construído em 1970 pelo Daniel S. cada quadradinho desse aqui é uma estação de bomba e todas essas áreas verdes só saem por bombeamento. Então, elas são, as estações de bomba drenam a drenagem. Você pode ver que é o aeroporto que está aqui, são drenadas. E as áreas amarelas saem por gravidade. Aqui vocês têm uma ideia do relevo, aqui é o que eles chamam ponta da cadeia porque nesse canto aqui tem uma torre antiga de uma chaminé que hoje é um centro cultural. E esse é estrangulamento. Aqui é o delta do Jacuí que eu mostrei para vocês antes e aqui começa o Guaíba e abre o Guaíba com 14 quilômetros de largura com 50 quilômetros de comprimento. Boa parte do que está aqui foi aterros feitos no centro administrativo da cidade. A bacia nesse ponto tem mais ou menos 80 mil quilômetros a maior cheia que ocorreu foi em 41 e a Jusante para chegar desse ponto aqui para chegar ao mar são 250 quilômetros. Mas a cota aqui do porto é dois metros e pouco. Portanto, praticamente não tem desnível até o mar. Etapas do plano a primeira foram feitas três bacias que eu já mostrei revisando o projeto das bacias corpudico medidas não estruturais segunda etapa mais três bacias em 2008 a proveitura contra o plano das demais bacias estão em fato quer dizer já foram concluídas as obras estão ocorrendo em algumas bacias com recursos locais como na areia e outros recursos que estão sendo planejados com base em recursos federais essa bacia do areia ela é interessante que eu vou mostrar o plano dela região nobre da cidade alta renda três shoppings country club campo de golfe você tem de tudo ali a maior renda pé capta do estado a bacia tem duas partes superior com drenagem por gravidade e entrada em conduto de supressão direto para o Del Jacu e a segunda parte com bombeamento a sub bacia analisada corresponde a saída por gravidade a alternativa de alterar o conduto ou criar um novo um novo representa um custo alto quer dizer não se usou aqui você tem isso aqui dá 12 km² ao ponto de saída aqui do conduto sob pressão não se cogitou a ideia de ampliar ele porque o custo seria muito grande e ampliar um conduto sob pressão até o rio aqui as densidades altíssimas que são muita verticalização isso aqui é o campo de golfe aqui tem um parque em germânia que foi todo desenvolvido com verticalização e parques intermediários tem uma detenção aqui que você nem nota que é toda uma área verde e isso tudo aqui é a rede de drenagem da bacia isso aqui foi depois de todo o estudo foram encontradas essas 14 áreas de amortecimento inclusive a maior delas dentro do campo de golfe 26 mil metros cúbicos de amortecimento e o próprio country achou muito boa que fosse feita essa detenção lá ela não foi é uma das poucas que não foi construída essa do country ainda as outras demais praticamente todas foram construídas aqui seria se eu canalizasse tudo a vazão e aqui com o amortecimento eu obtive essa vazão portanto do custo na época custou 41 mil reais por hectare 239 por habitante dos quais 17,7% é o custo do reservatório e 79% o custo de condutos para levar água até os reservatórios então mesmo usando os reservatórios o custo maior foi a condução esses valores evidentemente são antigos mas o que mostra aqui que você está com 4 milhões de reais por quilômetro quadrado muito maior o custo aqui porque é uma área muito densa de alto custo além disso o que ocorreu foi que a população desse bairro não permitiu que fosse construído detenção aberta então todas foram fechadas debaixo de praças e parques e a gente tinha uma oposição muito forte da secretaria do município que não permitia mexer nas praças deles então eles tinham uma uma ação extremamente forte contra essa solução eu dizia para eles então você quer que todo esse lixo vá para o rio eu falei o problema não é nosso nós não queremos que mexa nas nossas praças só falavam isso então não foi um processo difícil mas pelo menos se conseguiu resolver custou mais caro de fazer em detenção foi feito todo o sistema de rede de esgoto separadora na bacia portanto é um trabalho bastante interessante se vocês olharem a detenção representa 0,7% da área da bacia em superfície então numa bacia de 12 km² se usou 0,7% da área da bacia para amortecimento que é muito pouco se você pensar que você tem 35% de área pública o que você não vai encontrar 0,7% isso é que eu sempre digo é muita coisa você não querer deixar um espaçozinho para amortecimento aqui o outro plano que nós fizemos foi da bacia do dilúvio o nome já bastante sugestivo tem 76 km² 500 mil habitantes a macro-denagem de 1,20 m urbanização mais ajusante na parte superior existe parque alguns parques na parte superior onde o IPH a instituição a universidade o campus novo da universidade fica por aqui parte do rio principal do trecho mais urbanizado foi canalizado esse aqui é o trecho mais ajusante aqui características da bacia isso aqui é permeabilidade da bacia aqui a sub-bacia foram divididas em 76 sub-bacias aqui a rede de macro-denagem que foi toda ela levantada aqui mostra as capacidades de escoamento mostrando que tem trechos que o canal diminui a capacidade porque diminui a declividade aqui os grandes pontos de alagamento que são fundamentalmente pontos de onde tem pontos as pontos recentes construídos e a causa principal é o projetista de ponte causa principal da inundação qual é? projetista de ponte como que foi feita a análise foram escolhidos os locais e aqui você pode ver os reservatórios e simulado cada sub-bacia para que eu tivesse a solução de cada sub-bacia sem transferir para a juzana então isso foi escolhido junto com a prefeitura esses locais e gravado e feito o pré-dimensionamento desses reservatórios e simulado cada uma dessas sub-bacias aqui no trecho inferior as estações de bombas necessárias porque aqui ele está na zona de efeito da inundação do Guaíbe e aqui tem um dique e aqui não tinha opção de espaço ao extremamente densificado bom o preço final da sub-bacia de 144 milhões mais o preço no canal principal chegava em torno de 160 milhões de reais com cerca de onde que está aqui número de reservatórios não está somado aqui mas eram 20 ou 21 aqui estão os pontos eles dos reservatórios todos previstos na cidade e aí nós propusemos que cada um desses reservatórios tivesse uma intervenção integrada mas até hoje não sei como não ficou mas seria o ideal você podia criar um programa de cidade verde e começar a atuar e transformar esses locais de amortecimento num local mais agradável 20 locais custo final 162 milhões de quilômetros desenvolvendo um plano de cidade verde cada local de amortecimento deve desenvolver um projeto integrado complementar a cidade com incentivos de medidas na fonte a bacia deverá ser completada seu sistema de coleta separadora o que permitirá a recuperação do rio então ele já está em fase final de sistema separador que pode ajudar a recuperar conclusão o impacto sobre a sociedade é alto aqui é a conclusão final do capítulo impacto sobre a sociedade é alto e o nível econômico social é alto e ao nível de econômico e social a vulnerabilidade da população aumenta com o tipo de desenvolvimento as causas na ocupação do espaço e os problemas na água e necessidade de educação da sociedade sobre o problema o aspecto fundamental da gestão e a busca sustentada de longo prazo então isso dá uma ideia nesse capítulo de inundação terminamos aqui quantas nuances que nós temos para atuar sobre um problema dessa natureza mas que sozinho os municípios não vão conseguir resolver isso precisa do apoio do Estado da União de forma a criar uma economia de escala em apoio aos municípios na economia de escala é você ter técnicos de apoio que apoiem os municípios nessas ações e vão se criando qualidade nos serviços distribuídos pelas cidades alguma pergunta sobre antes de começar o capítulo nós temos dois capítulos ainda para terminar o dia sim tem uma pergunta lá bom dia bom dia bom dia no caso de Porto Alegre qual foi o contexto assim que fez com que esse plano de drenagem fosse para a frente assim foi só interesse político ou tem um contexto não foi o seguinte eu vou explicar é que historicamente ali sempre teve grandes questões com a água então teve as como é uma região de região de planície de inundação a cidade sempre teve essa contextualização e tem um histórico também que o instituto da universidade o instituto de pesquisas hidráulicas o instituto tem hoje 60 quase 60 e poucos anos então ele foi criado em 1953 o instituto desde o início teve seus diretores relacionando com problemas dos lagos e um dos prefeitos que tinha muita relação também que criou que projetou o dique de proteção e quando saiu o dique de proteção eles criaram a primeira instituição de drenagem urbana no Brasil que é o departamento dos gostos pluviais em função justamente desse projeto de proteção contra a inundação isso foi em 1973 o instituto começou a trabalhar porque parte dos alguns engenheiros do DEP também eram professores na universidade então houve um estreitamento de pesquisa na década de 70 começo de 80 então havia muito interesse e mútuo de discutir problemas e eu consegui convencer a diretora do DEP de 1999 que era uma arquiteta em conversas até porque tinham pessoas que estavam estudando conosco o que era também do DEP e conversando nós conseguimos motivá-los a fazer o plano de drenagem a vantagem é que a fazer o plano de drenagem os alunos porque a gente trabalha muito com os alunos os alunos que trabalharam no plano acabaram sendo contratados pela prefeitura em concursos ou provisoriamente mas foram trabalhar na prefeitura então isso fortaleceu ainda mais esse processo ao ponto que o decreto de regulação para não ampliar a vazão o prefeito não assinava mas o pessoal cobrava ele fala como que cobrava não na hora de fazer o EIA chegava lá no DEP e eles falavam não vocês tem que botar isso aqui de acordo com isso aqui não está aprovado ainda mas nós estamos cobrando então por que e facilitou essa cobrança porque as pessoas foram todas com a educação já formada naquele sentido então houve um acho que a interação universidade prefeitura ajudou muito nesse processo então e saiu esse plano dessa forma quer dizer foi um nós estruturamos isso aí naquela época e depois gradualmente veio ser implementado os últimos anos não tem sido muito felizes entrou um chefe de alguns anos atrás entrou um chefe de manutenção que achava bobagem limpar as detenções esse ano passado foi encontrando uma grande corrupção que teve intervenção do ministério público de empresas que diziam que fazia limpeza de conduto o DEP pagava e não faziam limpeza estava um super faturamento e agora está investigação e arrumando lá a maioria dos diretores do DEP dos últimos oito nove anos nenhum tem nada próximo de um engenheiro um era como é um nem formação tinha superior o outro era sociólogo que são esses processos infelizes políticos de você ter que dar posto para um monte de amigo que ajudou a eleger e tal a gente espera que isso mude e agora o pior de tudo que agora nesse final de mandato estão discutindo e eu vou ter que ir lá esse mês para discutir que eles alguma o prefeito atual acha que deveria fechar o DEP então esperamos conseguir convencer os técnicos da comissão que foi criada de que isso não tem mínimo de realidade então são esses os percalços da democracia então não sei se eu respondi a tua pergunta mas são questões como essa que a gente não pode baixar a guarda eu vou só pedir para botar outro capítulo aqui para mim o próximo sétimo pois não tem que ligar só entrando nessa questão do papel do estado em apoiar os municípios a SAIMG que é a agência reguladora de água e esgoto tem intenção também de assumir o papel da regulação de serviços de drenagem mas é um desafio muito grande para a gente porque a gente não tem o prestador de serviço então seria inicialmente o papel da agência em apoiar os municípios tanto na instituição do prestador de serviço quanto no estabelecimento da taxa para cobrança para depois regular o serviço efetivamente prestado eu acho que seria o papel fundamental da agência reguladora de apoiar o município na criação do prestador de serviço e das regras de regulação a dasa seriam as regras técnicas exatamente por exemplo esse decreto que foi feito para Porto Alegre nós depois fizemos para Brasília e quem hoje cobra isso é a DASA é a agência reguladora é um pouco complicado porque a agência reguladora fazia esse papel acho que o papel tem que ser feito pelo prestador de serviço mas nada impede que você faça isso então a DASA assumiu isso porque quem ficou com prestação de serviço foi a Nova Cap Nova Cap é complicadíssimo não sei se vocês conhecem Brasília mas Nova Cap foi a primeira empresa de Brasília tem pelo menos uns 3 mil funcionários que não sabem para que estão lá então é um negócio complicado então e a prestação de serviço deles não sei há quantos anos a DASA deve estar passando aperto em relação a isso pode ser que sim pode ser que tenha melhorado eu não acompanhei mas eles tinham limitadas condições de prestar serviço alguns anos atrás então é um pouco disso aí agora eu acho que colocando isso você colocou muito bem é um papel muito interessante a regulação é simples pegar esse artigo entender que foi feito você você pode fazer a mesma coisa para todas as cidades só mudando a a curva de intensidade duração e frequência na cidade eu passei isso para o Ministério da Cidade eles têm hoje lá essa metodologia até a planilha de Excel de como que você calcula os coeficientes né então não precisa ser exatamente isso se você fala assim eu não quero usar essa mesma regulação quero ver o que está sendo feito no mundo ótimo vai ver outras pesquisas como os pessoal calcularam e tal mas é um papel interessante que o porque você precisa primeiro que o município aprove essa regulação de que nenhuma nova empreendimento vai ampliar a vazão decidir se vai querer botar nessa regulação a parte de qualidade da água também porque de Porto Alegre como era a primeira nós não botamos qualidade da água porque era muita coisa para começar do zero aí em Brasília nós botamos tudo então de Brasília tem qualidade da água né isso foi em 2010 né e aprovado em 2011 e Teresina ficou entrou só a quantidade não consegui convencê-los a botar qualidade e que também está sendo cobrado foi feito em Campo Grande mas Campo Grande eu não sei se está sendo cobrado né e e portanto essa regulação o segundo é ter procedimentos para mostrar para a cidade olha para você ter um prestador de serviço e aí vocês tem que fazer um trabalho prévio que é o seguinte para ter um prestador de serviço você tem que ter capacidade de pagar isso se você não tem é melhor agregar em vários municípios consórcio então provavelmente até 50 mil habitantes é possível o município talvez ter isso serviço individualizado abaixo de 50 mil já começa a ser mais sugestivo trabalhar com eu estou falando de 50 mil pode ser 40 e você é uma coisa a ser analisada mas você precisa da regulação precisa do prestador de serviço como implementar e como cobrar taxa são esses três itens que a agência pode fazer o trabalho do estado no apoio aos municípios né obrigado deixa eu professor não sei se o senhor já comentou aqui mas como seria aproveitando a pergunta do colega da Arçai a questão do papel do IGAM na questão da regulação no sentido da outorga de direito de uso dos recursos hídricos em função das cidades né uma coisa que eu quando fui diretora da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos eu comecei a pensar de como seria que instrumentos normativos a gente teria que atuar nessa questão do município até consultei os trabalhos do Ministério das Cidades e teria uma indicação de regulação e atuação do órgão gestor de recursos hídricos existe potenciais eu queria que se se pudesse comentar né qual seria o nosso papel né como entidade outorgante nessa questão da temática das cidades bom em 2005 eu cheguei a fazer um plano nacional de águas pluviais para o Ministério das Cidades e lá a minha previsão com relação a isso era o seguinte existe no artigo 12 da lei de recursos hídricos que todo aquele que altera quantidade e qualidade está sujeito a outorga tá e eu pensei naquela época que se esse artigo fosse regulamentado pelo Conselho Estadual ou pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos ele poderia ser o condicionante das cidades então você poderia regulamentar o seguinte eu estou dando em termos gerais você poderia regulamentar e dizer o seguinte cidade está sujeito a outorga e uma condição da outorga é que ela comece a fazer os planos naquela época não tinha não tinha lei de saneamento então a ideia era que algum dos condicionantes da outorga seria que ele começasse a executar os planos de drenagem e teria determinados prazos para fazer isso para se adequar a cidade como um todo na outorga de mudanças de quantidade e qualidade que atendesse eu estava simplesmente simulando o que a EPA faz nos Estados Unidos a EPA faz o seguinte todas as cidades acima de 100 mil até uma certa data todas as cidades acima de 100 mil habitantes eram obrigadas a fazer os BMPs Best Management Practice o que é BMPs? é o plano de drenagem que é controle de quantidade e qualidade então ela era obrigada a apresentar para o BMP que estava fazendo e estava implementando para depois a EPA isso foi acho que até 99 de 99 para cá a EPA está cobrando nas cidades menores também eu me lembro quando eu estava em Forte Colle o pessoal falou ah não agora Forte Colle está chegando a 100 mil habitantes vai ter que fazer a sua BMPs então algo semelhante só que nós temos um instrumento na lei que diz quem altera a quantidade e qualidade está sujeito a outorga bom como regulamentamos regulamentamos dizendo a cidade para obter a outorga tem que fazer seu plano e implementação e fazer um plano de ação de implementação algo dessa natureza e ao longo do tempo dando prazos para essa cidade de forma que ao longo do tempo as coisas vão acontecendo então seria um mecanismo de indução a execução desse processo mas para isso precisa normatizar e criar esse mecanismo o problema é evidente que não basta uma lei eu dizia no Ministério das Cidades quando eu fiz isso não basta lei lei é só o indicativo você de um lado a lei é o chicote agora você tem que arrumar o bônus a cenourinha que é o dinheiro então para isso você cria de um lado a obrigação e do lado você põe um programa de financiamento dando mais bônus para as cidades que começarem antes e menos bônus para quem começar mais tarde e na época eu classifiquei as cidades entre acima de 500 mil entre 500 e 100 menos entre 100 e 20 menos que 20 e propunha prazos mais curtos para as cidades maiores e mais longos para as cidades menores e como processo de desenvolvimento fazendo isso em 20 anos então é isso que a gente precisa ter uma estratégia de longo prazo 100% não vai acontecer mas se você conseguir uma grande maioria das cidades atendendo e levando em 20 anos você vai ter uma mitigação significativa então é um pouco dessa ideia que pode ser colocada em prática aí você tem que trabalhar primeiro essa questão da outorga junto ao conselho estadual criando uma regulamentação disso dentro do estado e de outro lado buscando financiamento dinheiro para financiar esse processo porque não adianta ter lei sem ter gestão não adianta fazer regular a outorga botar pesadas normas e dizer assim o cara vai mas eu não tenho dinheiro então as duas coisas tem que seguir junto então essa é a minha observação principal a gente não 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 Obrigado.